Salve, salve amigos do debate pronto, aí para mais giro de notícias aí dessa vez sobre a vitória do Flusão ontem sobre o Flamengo O Flamengo ganhou do Flamengo de 2x0 ou de Germán Cano no final, a zaga do Flamengo mais uma vez com lambança O menino Léo Pereira começou com a lambança e depois foi uma lambança coletiva também, todo mundo avançou e o Flamengo se perdeu O Fluminense que vinha mal aí, quase perdeu para o Botafogo, fez o primeiro jogo do Botafogo conservador No segundo o Botafogo foi para cima, o Fluminense não conseguiu segurar, meteu um gol no finalzinho Vem de derrota feia para o Olimpia lá no Paraguai e ontem conseguiu uma proeza de meter 2x0 no Flamengo O Fluminense que já vem de quatro vitórias consecutivas aí em cima da equipe rubro-negra Que não consegue de forma alguma vencer esse time do Fluminense Ano passado foram duas derrotas no Brasileiro, duas derrotas, uma lá no Pacaembu e a outra no Maracanã O Flamengo não vem vindo bem com esse treinador Mais uma vez, ontem falei isso no pré-jogo, esse treinador não tem um padrão de escalações É importantíssimo você ter isso, ele tem a equipe toda na mão, teve dez dias para treinar, jogadores dele não foram convocados Não teve tanto jogador convocado, foi o Rascaeta e o Isla E a gente não pode ser dependente totalmente do Rascaeta, o Rascaeta pode se machucar, ele pode ser convocado Como aconteceu ontem, ele chegou em cima da hora, chegou até em condições, jogou, entrou bem Mas não podemos depender do Rascaeta, temos que ter jogada, não temos jogadas Ontem o time parecia um bando em campo, um bando O Fluminense que começou o jogo recuado, o Fluminense só foi avançar aos 30 Mas não adianta cercar, cercar e não conseguir fazer gol e não chutar O Flamengo não chuta, não tem uma jogada de linha de fundo Ontem foi provado isso mais uma vez Totalmente o Flamengo mais uma vez perdido com esse treinador Paulo Souza Léo Pereira falhou? Falhou Mas a culpa única e exclusivamente é do técnico Paulo Souza Não tem um padrão de jogo definido há três meses de trabalho já no Flamengo Ah, o estadual é uma experiência Não tem isso, clássico é clássico Quem conhece Rio de Janeiro e Flamengo sabe disso